Bom dia, meu nome é Guilherme Mariani, aqui de Caxias do Sul e a importância do Cresci é legitimar e dar uma importância real aos nossos clientes do melhor negócio, como onde morar, onde se estabelecer e a gente realmente acredita, nós lá da Santos de Casa Imobiliária a gente realmente acredita nos imóveis para cada pessoa então cada pessoa tem suas particularidades e a gente acredita muito nisso